A Receita Federal amplia a ação de combate a fraudes nas declarações. O pente fino inclui fiscalização de possíveis irregularidades em declarações de pensões alimentícias, despesas médicas e previdência complementar. Quem tem empregado doméstico e paga contribuição patronal tem direito a abatimento no imposto de renda. Numa das fraudes identificadas, o CPF de um mesmo empregado doméstico foi usado em 502 declarações no estado de Minas Gerais. Os casos de fraudes, segundo a Receita Federal, passam de 44 mil pessoas físicas e somam 315 milhões de reais de imposto para ser recuperado. Segundo a Receita Federal, que pretende fiscalizar este ano as declarações de imposto de renda de 285 mil pessoas, existem mecanismos para cruzar dados e identificar informações erradas ou fraudulentas nas declarações. Nos chama a atenção a capacidade que as pessoas têm ainda de acharem que essas invenções para reduzir o tributo, seja para inventar despesas inexistentes, como pensão alimentícia, como dependentes, ou com pagamento de previdência privada, podem não ser identificados pela Receita. A Receita hoje tem um sistema vasto de cruzamento de informações, em que busca informações das empresas diretamente e de outras de bancos, de informações bancárias, e conseguimos, com esse cruzamento de informações, identificar essas infrações. Em muitos casos, a Receita identificou que declarações com irregularidades semelhantes saíram do mesmo escritório de contabilidade. Auditores visitaram esses escritórios, fizeram buscas e identificaram computadores que emitiram as declarações. Nesses casos, a punição deve atingir o contribuinte e o contador. A fraude praticada na declaração de pessoa física, ela beneficia o contribuinte. Então, ele é o primeiro responsabilizado por isso. Ele tem responsabilidade pelas informações que ele presta ao físico todos os anos. Agora, se fica nesse processo de investigação que a Receita realiza, se a gente consegue comprovar que houve a participação de algum outro profissional, advogado ou contador, esse profissional vai responder em conjunto.